O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, acaba de anunciar um passaporte de vacinação. O que vai ser esse passaporte? Para você entrar em qualquer estabelecimento comercial de São Paulo, você vai ter que apresentar o passaporte, que você vai baixar num aplicativo, se você não tiver, você pode levar ele, inclusive, num papelzinho, que é o que a gente está recebendo. E há, claro, aquela polêmica, é preciso barrar as pessoas que não tomam vacina, né? E se eu só tomei a primeira dose? Se você está dentro do prazo para tomar a segunda, vai ser liberado para entrar. Fora isso, não. A pessoa vai ser proibida de entrar em qualquer estabelecimento comercial. O que a senhora acha disso, doutora Rosana? Bom, Fabiola, eu não sabia disso, estou sabendo aí em primeira mão que você está anunciando. A gente tem experiência de outros locais que fizeram coisas muito semelhantes, né? A França é um dos países que tiveram várias medidas restritivas, e, com isso, a consequência que a gente viu foi que, no dia seguinte, um aumento absurdo da procura da vacinação. Ou seja, as pessoas, a gente sempre tenta conscientizar as pessoas através da ciência, dos dados, das coisas mais transparentes possíveis. Mas a gente vê que, muitas vezes, o que realmente funciona é quando você faz medidas restritivas, e daí, sim, mexe no dia a dia das pessoas, e as pessoas se veem quase que obrigadas a ir atrás da vacinação para poder frequentar esse tipo de lugar. Então, eu, de verdade, eu não sou contra, pelo contrário, já tinha falado isso, que eu acho que a gente precisaria de medidas onde você realmente tem um controle maior de quem é vacinado. Não se vacinar é um direito, agora, expor os outros em ambientes fechados, daí eu já não acho que é um direito. Então, eu vejo com bons olhos, mas, desde que se mantenha também as medidas não farmacológicas, que a gente está cansado de saber, ainda mais com a presença da Delta, a gente sabe que a vacinação não é um milagre, então, ela é super importante, mas a gente tem que manter o resto também. E a senhora, doutora Margareth, é a favor ou contra o passaporte de vacinas? Olha, eu sou a favor, eu sou a favor, eu conversei agora de manhã com um colega que está nos Estados Unidos, há pouco falava com as minhas colegas aqui, é muito grave essa questão do não entendimento, Fabiola, de que vacinar-se num momento epidêmico tão grave quanto nós estamos não é uma medida individual, absolutamente, é uma medida de proteção coletiva. Se esse entendimento não for assimilado pelas pessoas, como algo em prol do bem comum, se eu puder usar esse termo, não adianta. Então, a França, por exemplo, estou com uma irmã que está lá, inclusive, e está aguardando a liberação do Green Passport dela para que ela possa frequentar lugares fechados, porque, como ela é brasileira, é possível agora emitir, inclusive para os estrangeiros vacinados. Mas, senão, você não entra na França, ela está na fila esperando dela. Então, assim, eu acho correta essa medida, porque protege as outras pessoas. Também tive reunião com vários, um grupo grande de empresários, muitos até de São Paulo, no sentido de saberem como eu achava que eles poderiam exigir dos seus funcionários que todos estivessem vacinados para voltar ao trabalho presencial. E eu me manifestei favoravelmente. Eu acho que é uma exigência sanitária justificada no momento epidêmico em que todos devemos nos proteger uns aos outros. Eu sou favorável, sim, a essa medida. Vamos saber agora, doutora Carla, se ela concorda com a doutora Rosana e a Margareth. Só para acrescentar mais uma informação, os estabelecimentos que forem flagrados com pessoas não vacinadas poderão ser multados. É importante dizer isso, que também vai ter essa punição para quem aceitar pessoas não vacinadas em seus estabelecimentos. Aqui na capital paulista, essa decisão tomada nessa manhã pelo prefeito Ricardo Nunes. O que a senhora acha, doutora Carla? Viola, nós conversamos um pouco sobre isso na semana passada. Eu reitero a minha opinião. A vacinação no nosso país é obrigatória, desde a criação do Programa Nacional de Imunizações. Então, as pessoas antigamente perdiam o salário de família quem não vacinava os seus filhos. Elas podem perder a Bolsa Família se não tiverem tanto as gestantes com a vacinação em dia quanto as crianças. Então, neste momento, que há essa recusa das pessoas quererem se vacinar, nós precisamos intensificar essa organização. Não é possível que o direito individual se sobreponha ao coletivo. Como Rosana colocou, é um direito sincero não querer ser vacinado. Mas você não pode colocar em risco as pessoas em lugares fechados. Vamos lembrar do cigarro. O cigarro também teve essa restrição. A gente não pode fumar em ambientes fechados, não pode fumar em avião. E isso fez com que o Brasil hoje fosse um exemplo para a diminuição do fumo, porque houve essa obrigatoriedade. Então, eu acredito que o caminho seja esse para que a gente possa ter o maior número de pessoas vacinadas e, principalmente, esse grupo resistente.